Olá pessoal, Massuo Sato, junto com Mário Macuda, o responsável pela organização do evento. Eu gostaria de falar um pouco sobre os brasileiros. No ano passado, o evento ocorreu aqui na Goia, com excelente resultado. Tivemos mais de 40 participantes, fotógrafos e expositores. Acredito que este ano, esse número será maior. E também gostaria de enfatizar a importância desse evento para que todos os brasileiros participassem ou viessem nos prestigiar aqui em Hamamatsu. Muito obrigado. E é isso aí pessoal. O Focus Brasil Japão e o Brasilianais acontecem na cidade de Hamamatsu entre os dias 11 e 14 de julho deste ano. Se estejam todos convidados. Um grande abraço.